Oculos.blog.br Vocês que são fãs da Evoque Deem só uma olhadinha No que a gente separou pra vocês É a linha completa Dos EVKs Olha só Os EVKs que estão vindo com tudo agora Com esse estilo retrô que está voltando E a Evoque está voltando Com tudo também Sempre com seu estilo E com a sua qualidade Que todo mundo já conhece Olha só Esse aqui é o EVK 04 Muitos falam que ele parece com o Amplify Outros já falam que ele tem Seu estilo próprio e que não tem nada a ver A verdade é a opinião de vocês O legal desse óculos É que todo o material usado É biodegradável A Evoque também está pensando no meio ambiente Olha só A microfibra também é Reciclado Super legal essa ideia E essa lição que a Evoque está passando Esse óculos Cai super bem Tanto em homens Quanto em mulheres Ele cobre bem o rosto E deixa com um estilo super bacana Olha só Bem diferente Eles são diferentes mesmo Esse aqui É o EVK 06 Ele é menor que o 04 Mas também tem um estilo incrível Olha essa cor Super diferente Vai deixar você com Um estilo totalmente único Ó Ele também veste super bem Olha só Super legal também Esse daqui É o EVK 07 Ó É bem diferente dos outros dois O estilo, o tamanho, a cor E tudo mais Esse EVK ele é famoso Pela série limitada Que é assinada pelo Flip Essa daqui Ele participou de tudo do óculos Escolheu o modelo, a cor Toda a formação ele participou Ó Super bacana também Várias cores Todas mais diferentes que a outra Ó Ó Ele também veste super legal No rosto Fala sério Tem que ter estilo Pra usar esse óculos Olha só É isso aí Esses foram os EVKs da Evoke Espero que vocês tenham gostado E até a próxima No óculos blog E até a próxima Obrigado.